Saudações a todos, meu nome é Canisius, e eu sou de Moçambique, África. E no vídeo de hoje, irei mostrar a vocês como torrar o amendoim. Então, fiquem ligados. Então, vamos a isso. Para torarmos o amendoim, primeiramente, a gente como comprou uma certa quantidade, para pelo menos não podermos ficarmos aí, voltar sempre, logo que terminar, ir sempre no mercado, depois voltar. Então, optamos por comprar uma certa quantidade, um certo quilo, que foi uns 20 quilos, já podemos ser de 20, 25 quilos. Então, agora aqui estamos na parte da seleção, que já estamos a escolher o amendoim, tem alguns meios danificados, meio, digamos, podres, né? Nesse caso, estamos a pôr do lado, estamos a pôr a parte, no plástico azul aí, e depois, no mesmo tempo, estamos a medir. Queremos, no máximo, apenas 10 quilos. E irei misturar hoje, apenas 10 quilos. Encontramos um bom amendoim, um amendoim bem grande, já, deu para encontrar um bom amendoim no mercado hoje. Então, depois de, depois de toda essa seleção de amendoim bons, ou outro não, de seguida, iremos, como dizer, lavar o amendoim. O amendoim irá ser lavado com água quente, nesse caso. Depois, lavamos o amendoim com água quente, tem água, então, depois que colocamos a água, mexemos, mexemos, mexemos o amendoim, para poder ele cozer, cozer um pouco. Depois, quando cozer, iremos escolher alguns que, porque nem sempre, quando estamos a selecionar lá, para escolher os homens do amendoim podre, nem sempre encontramos todos, então, aproveitamos também, nesse tempo, depois que colocamos a água quente, para poder selecionar. e depois, depois, alguns minutos, mexendo, mexendo, mexendo... e, então, aí, estamos ainda, a escolher, aquele amendoim podre, poder separar. E, agora, vamos, despejar a água. E, de seguida, iremos para a água morna. Então, depois, iremos colocar um pouco de sal, uma boa quantidade de sal, dependendo do que pode ser, um... Já, dá para ver que... Depende da quantidade, né, do sal. Não pode ser muito exagerado. E, não posso dizer, realmente, qual é a quantidade que colocamos aí, né. Mas, ok, irei fazer um outro vídeo, irei dar mais especificações da quantidade certa a se colocar para... Para poder misturar, nesse caso. Vai depender da mesma quantidade que se fazer, né. Sabes que, hoje em dia, as pessoas aqui, a gente cozinha daquele jeito mais prático, né. Por exemplo, quando queremos cozinhar, não temos aquele hábito de medir. Mas, apenas, só que vemos que essa quantidade dá, colocamos, depois, sentimos que realmente está de boa. E, ah, eu posso dizer que a cozinha moçambicana normalmente acontece assim. Não há aquilo de colocar uma chave, não sei do que, com duas coelhinhas, isso quando for leite, mas para o sal, colocamos mesmo assim, pegando, pegando e colocando pouco a pouco, e depois aprovando. Então, depois de colocarmos o sal, voltando ao vídeo, já estou a falar, já estava a falar muita coisa, mas, ok, voltando ao vídeo, em seguida, colocamos já secar o amendoim, nesse caso. Colocamos já secar, pelo menos, dependendo do sol, mas, já que a cidade é muito quente mesmo, não demora muito tempo, uns 30 minutos, a 40, já fica tudo bem sequinho. E aí, já está seca, o nosso amendoim. E aqui é o local onde iremos dourar o nosso amendoim. E aí, já está tudo ok. Para pôr o mal na massa, aqui o fogo bem quente. A área utilizada para aturar o amendoim, deve ser uma área fina, deve ser uma área fina, muito fina, muito, 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 muito fina, que é essa área fina. Então, a área já está quente, agora, vamos levar um amendoim, para podermos começar, com o serviço. vamos pôr a mão na massa e torrar esse amendoim, para ficar bem gostoso. Depois, em plasticarmos, para podermos vender. Ok. Já não laçou eu. Ok. Está aqui o lugar, já está tudo pronto. O amendoim já está na área, bem quente. Agora, simbora. Vamos preparar para começar a aturar. O processo leva minutos, sim, para aturar. Mas depende do fogo. O segredo é mesmo ter um bom fogo. Mas o fogo também está muito exagerado. ou a reatv é muito, muito, muito quente. Aí, acabamos só criar muita quebra. Nesse caso, iremos queimar muito. Então, o segredo é sempre controlar a densidade do fogo, para podermos torrar de um jeito bom. E aí, para que o amendoim possa ficar, para que o amendoim possa ficar bom e saboroso. E aí, E aí, quebra? Amém. 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 Aí está. O amininho já está pronto. Agora vamos tirar aqui na cefa. E aí para tirarmos a reia. E o processo é esse sempre. Em seguida vamos pôr de novo, de novo. Vamos estourar até terminar. Enquanto eu estava a aturar aí. Minha mãe está aqui ao lado a escolher. A escolher aquele amendoim que está meio queimado. Para poder separar. Estava um bom dia. Um sol bem quente. Aí. Continuando com o job. Enquanto minha mãe está aqui. A escolher ainda. De seguida. Estamos aqui. A encher. O amendoim nos seus. Nos seus plastiquinhos. Nos pacotinhos que são esses. Esses plasticos transparentes. Para encher também. Depende da flexibilidade. Podemos demorar uma média de. De uma hora. Para terminar de encher. É um processo mesmo. Para. Torar o amendoim. E depois. Para cuidar da leva mesmo. Muita hora. Então de seguida. Estamos aqui. Já. Em. Plasticar. Nesse caso. Em. Plasticar. No. Amendoim. Nos. Plastiquinhos. Nós. Utilizamos. O fogo. E. Essa faca. Para poder. Cortar. Queimar. Logo. O plástico. É. Um jeito mais seguro. Há. Pessoas que. O. Fazendo. Outro jeito. Não. Fazendo. Do jeito. Nós estamos a fazer. Que levar. Faca. E. Cortar. Assim. A outra. Quente. Né. E. No final. De tudo. Esse. Que é o resultado. Aqui. Está. O nosso. Amendoim. De cinco. Metais. Todo. Bem. Plasticado. Pronto. Para. Revendido. Logo. Nosso. Nosso. Mercadinho. Nosso. Mercado. Não. Ao. Pé. Da. Paragem. Transportes. Públicos. Também. Vendemos. Então. Pessoal. Por. Hoje. Obrigado. E. Não se esqueça. Se inscreva. No canal. E. Compartilhe. O vídeo. Assim. Podemos. Alcançar. Mais. Inscritos. Halay.